Pessoal, tá aqui ó, tô pegando a Duke 390 ABS, a nova versão, lindinha né? O único problema é que tudo que vocês quiserem saber sobre ela, vocês terão que ser mais rápido do que eu dessa vez. Eu só vou ficar com ela até amanhã, final do dia são um pouco mais de 24 horas só com a moto, então pergunta que eu respondo, mas tem que ser rapidinho, tá bom? Aí ó, Duke 390 ABS, consumo com certeza eu vou fazer, velocidade final eu vou fazer, top speed, tá bom? Pergunta que eu respondo aí, mas tem que ser rapidinho.